Grupo com o Rafinha mesmo, né, quando um dia o Rafinha chegou no vestiário, falando e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não tava fazendo e ele falou assim, o que você fez ficou pra trás, né, aqui você tem que fazer o que eu mando, e aí o Rafinha meio que, claro, meio não, entendeu aquele momento, obedeceu, e aí todos os meninos, o Gerson que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá, com o Jorge Jesus, ele cobra todo mundo. Então, assim, os vídeos dele eram muita cobrança, e como eu falei, mas assim, tem várias discussões que a gente teve, mas por exemplo, o mais forte que eu lembro assim, foi no jogo contra o Independiente Del Valle lá no Equador, na final da Recopa, foi o primeiro jogo, tava 2x1 pra gente, mas assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude, é muito difícil, né, porque você fica sem força, me sinto fraco, começa o jogo até tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força, perdendo mais força, e aí, mas nosso time tava ganhando, e Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal, e nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo, mas eu passei, eu tava morto, eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo e o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola, porque eu tava cansado. aí, aí, quando eu passo, ele fala assim, ó, Felipe, é Thais Esconderte do jogo, aí eu olhei pra ele assim, falei, que? Thais Esconderte do jogo, aí eu, eu?